Fala, minha droppinha! Nesse vídeo eu trago pra vocês aí uma configuração completa que o Tio Love vazou em live na época que ele era o God, isso mesmo, ele era o melhor do mundo naquela época que ele tinha acabado de chegar no fluxo e tá muito top esse vídeo, então assiste aqui que ele vai passar tudo, meu irmão, pra você! Nenhuma nem outra Teste . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 A desgraça aconteceu. Eu não jogava assim. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. É isso aqui. É isso aqui cara. Para vocês verem mano. A atualização. Buda sensibilidade. Buda. Buda sensibilidade. Diferente. Só vou ficar. Eles são. Eles são. Ele. 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 e aí é a a a a a a a a E aí 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 Eu sentava o Papuando lá Caraca, desculpa 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 Vamos lá. Peloção, não estou nem mexendo em volta. O FPS está indo para cima. O FPS está f***ing e está travando. Que porra é essa? O FPS está f***ing e está travando. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you want to try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Você está vendo a travada que está dando? Acho que é só intacto ali. Estou travando. You say you want to try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you want to try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.